Na semana passada eu postei um vídeo aqui no mycsgo.net Onde eu abri diversas caixas e fiz um contrato de troca só com item caro No final, deu bom, eu consegui uma faca, né? E eu disse que caso aquele vídeo ultrapassasse 25 mil likes em até 24 horas Eu iria sortear aquela faca pra vocês Infelizmente, pra vocês, né? Infelizmente pra mim Vocês não bateram a meta, mas eu vou dar mais uma chance aqui Então nesse vídeo, basicamente, eu vou abrir diversas caixas de faca Essa daqui, ó, Hyperknife, de 74 dólares E eu farei contratos de troca com facas Então, mano, ninguém nunca fez isso Eu acho que eu sou o primeiro cara a fazer isso no mundo inteiro E tomara que dê bom No final do vídeo, eu vou selecionar um item top para sortear pra vocês Mas o sorteio só acontece caso o vídeo ultrapasse 20 mil likes em até 24 horas Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em bets.net Link tá na descrição E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte, pessoal Mais um vídeo aqui no maiscesso.net 2.200 e poucos dólares Pra abrir tudo naquela caixa de faca, né? A Hyperknife Porque a minha intenção aqui é pegar as facas e colocar num contrato de troca E ver no que dá Será que a gente, sei lá, pegar 10 facas e meter no contrato de troca A gente consegue uma Dragon Lore? Não sei Pessoal, uma notícia muito boa É que agora no maiscessgo.net Você pode depositar skins de CSGO, né? A gente ficou um mês aí, né? Sem conseguir depositar skins de CSGO Que o SkinPay estava manutenção Mas agora você pode sim depositar skins E tem um novo cupom, cara Cupom 1337 25% de bônus Esse cupom te dá bônus Tanto no depósito por skins Quanto no depósito de cartão de crédito Até por boleto, né? Através do G2A Você ganha 25% de bônus aqui no site 25% é muita coisa Então não deixe de utilizar o meu cupom Pra depositar skins Você coloca aqui o cupom 1337 Depois você clica aqui em recarga de saldo Seleciona aqui o método de SkinPay Você vai colocar o seu trade link aqui no SkinPay.com Ele vai carregar todo o seu inventário E uma dica muito importante que eu dou É que você sempre deposite aquelas skins Que estrangem com uma bolinha amarela Vocês estão vendo aqui? Que as skins que tem uma bolinha verde Elas estão boas pra depositar Porém, as skins que tem uma bolinha amarela Estão muito boas pra depositar Então você pega aqui, por exemplo Esse meu pin de 34 dólares Tá bom pra depositar Isso quer dizer que ele tá bem valorizado no mercado O site vai pagar bem Eu vou ganhar mais créditos Se eu depositar, por exemplo Essas duas Dragon Lores Que totalizam aqui arredondando 2 mil dólares Eu vou ganhar 2.500 dólares 2.500 dólares, né? 25% do valor Ou seja, 500 dólares a mais Só de utilizar o cupom Nesse vídeo eu vou dar diversas dicas Para vocês não perderem aqui no site A primeira dica E talvez a mais importante É utilizar o meu cupom Eu não falo isso porque é o meu cupom Não, eu não ganho nada em cima disso Eu falo isso porque o cupom, cara Faz muita diferença 25% é muita coisa Você já começa profitando Só de utilizar o cupom 1337 E pessoal, como eu já disse Se bater 20 mil likes Tem sorteio do item foco Que eu ainda vou pegar aqui para vocês E só vai participar do sorteio Quem utilizar o cupom 1337 Então o que você faz? Você vai tirar uma print, né? Pro momento que você utilizou o cupom 1337 Aí vai aparecer uma mensagem aqui Tipo, esse cupom já foi utilizado E aí você tira uma print da tela E me manda no Twitter ou no Instagram Você também tem que deixar o like nesse vídeo Ser inscrito no canal E comentar alguma ideia de vídeo Que eu possa estar gravando aqui no MySenseCupons, né? Tipo, faz contratos de troca da Caixa Gucci Mano, só um exemplo Comenta aí no final do comentário Você põe o seu arroba do Instagram ou do Twitter Porque daqui 24 horas Caso você esteja com mais de 21 likes Eu vou fixar um comentário aleatório Aí eu vou pegar o comentário fixado E eu vou ver o Instagram ou o Twitter dele Para ir atrás, né? Pegar outro de link, mandar skin Enfim, vocês entenderam Sem enrolação, pessoal Vamos lá Hyperknife Eu vou abrir diversas Vou abrir várias caixas dessa daqui É uma caixa que tem diversas facas legais Tem também esses itens mais baratinhos Mas o foco é faca Então eu vou abrir uma Depois eu abro cinco E aí eu vou abrindo cinco em cinco E o que a gente consegue? Agora vai vir uma M41S Mecha Indústria Então assim A gente já começou pegando O pior item da caixa De 27 dólares Perdemos Tudo bem, não tem problema Vamos abrir cinco Cinco de uma vez Sem muita rolação A gente conseguiu ali Quatro facas, é isso? Quatro facas, né? No caso Só a Gut Doppler Que pagou, né? Então a gente já tem seis Para fazer o primeiro contrato A gente precisa de mais quatro Vamos torcer para vir quatro facas Bem daoras, né? Porque quanto mais dinheiro Você põe no contrato Mais dinheiro você consegue ganhar em itens Agora a gente conseguiu quatro facas E uma bonita Doppler, hein? Uma bonitinha Doppler Safe do safe do safe De 241 Tô com dó Tô com dó, na real De colocar essa Doppler no contrato Não vou fazer isso não, cara Não vou fazer isso não Porque é uma dica muito importante Eu já tô sendo louco De fazer esses contratos Outra bonita Doppler, cara? Tá louco, mano Enfim Essa eu vou colocar no contrato Não tem problema Uma dica muito importante, pessoal Abriu uma caixa Lucrou? Guarda Não vai inventar de vender o item Para abrir mais caixa Porque o que vai acontecer É que você vai se ferrar Essa é a verdade Então você abriu uma caixa de cinco Ganha um item de sete Guarda aquele item Mesmo que você não goste da skin Retira para o seu inventário Depois de sete dias Você vai e troca Numa skin que você, né Curta mais Mas lucrou Não vai inventar de vender Porque é besteira Vamos lá, pessoal Nesse primeiro contrato Eu vou colocar só essas faquinhas Mais baratas Então Eu vou colocar essas goods Ultraviolet 287 dólares 287 dólares A gente pode jogar 871 Até um item de 1150 Travou o site, mano Travou, na real Tá, agora voltou E a gente O site bugou Enfim Deu uma lagada Mas a gente conseguiu Uma baioneta Tiger Tooth O que é bom, cara É muito bom Tá de boa Tá tranquilo Vamos fazer mais um contrato Então Deslagou o site Mas a gente viu ali Que a gente pegou Uma baioneta Tiger Tooth Eu acho que a gente lucrou, cara Ou não Não sei Eu acho que deu bom Agora vamos fazer um contrato Com essas três facas Que eu não quero, né No caso Essas duas goods E essas shadow daggers E vou colocar também Essas duas M4A1S Então nesse contrato aqui Nós estamos gastando 300 dólares Pode ganhar um item de 76 Até um item de 1200 E pouquinho, vai Vamos ver o que a gente consegue Uma luba de 300 dólares Eu gastei mais de 300 dólares Eu não sei nem se pagou, na real Eu acho que não pagou Eu gastei quanto? Eu tô perdido Eu tenho que primeiro Lembrar, né Tipo Quanto que eu tô gastando Ah, mas não sei Eu acho que não foi ruim, não De verdade mesmo Vamos abrir aqui Mais cinco caixinhas Dessa de faca Queria fazer um contrato Com cinco facas, mano Cinco facas aleatórias Contrato mais insano Vai dar uma baioneta Doppler Uma Gucci Cara, eu já ganhei três baionetas Doppler O que é muito bom, por um lado E... Mas só ela pagou, né A gente ganhou 447 E pra abrir cinco A gente ganhou 370 Então a gente lucrou Não deveria estar fazendo esse contrato, né Porque eu já abri as caixas e lucrei Eu deveria estar quietinho, de boa O que eu faço aqui, pessoal? Eu vou guardar essas baionetinhas Doppler Porque elas são muito caras Pra eu sair colocando em contratos, né Vou colocar esses itens aqui Que somam 215 dólares Dá pra vir um item de... Mano, 215 Qualquer item assim de 215 tá bom 259, mano Tá safe Tá safe demais, parça Tá muito safe Esse... Mano Tá tranquilo demais, cara Esse é real Vamos lá Vou abrir 10 de uma vez Eu queria, né Eu queria estar fazendo contratos Colocando 10 facas Mas o site meio que não permite Porque eu vou mostrar pra vocês Porque eles não permitem Ó, aqui no total a gente ganhou 910 dólares Gastamos 740 Então, lucro Mas por que eu não consigo fazer um contrato Com todos esses itens? Simplesmente porque Um contrato de 910 dólares Eles teriam que me dar um item de 227 dólares Até um item de 3.600 e pouco Se eles não tem nenhum item Tipo, de 3.000, 2.000 Eles não realizam um contrato Porque, tipo, se eu ganhar uma Dragon Lore de 2.000 E eles não tiverem uma Dragon Lore no mercado deles Como que eles vão me enviar essa Dragon Lore? Então isso prova que o site é justo Que o site é confiável Ó, vou tentar fazer aqui Não vai ter como No momento os botes não tem itens adequados Para criar um contrato desse tipo Por isso que eu digo que o site é bom Vamos fazer um contrato Primeiramente Colocando aqui esses itens que não são facas Para tentar transformá-los em facas Então, 147 dólares Ok, tem, né Mais de 147 tá bom Hoje o pai tá insano Hoje o pai tá insano demais, cara Olha quantas facas a gente conseguiu, mano Agora eu vou colocar essas facas mais baratas, né No caso, essas 4 Guts de 279 Então qualquer item de mais de 279 Tá safe, tá bom pra nós O que a gente consegue? Ai, agora foi ruim Agora deu muito ruim Vamos lá 74, quanto que a gente consegue abrir agora? Dá pra abrir 4 Então vamos abrir 4 E fazer o último contrato Ó, 4 facas Sendo uma baioneta Doppler Tem a Guts Ultra Violet Enfim Vamos colocar esse último contratinho Vou colocar essas 3 facas que eu não gostei muito E vou colocar também essa WP É um contrato de 311 dólares Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Puts, cara 96, mano Aí deu ruim demais, cara Vendi E vou abrir agora uma Hyper Knife Pra pegar um item pra sortear pra vocês, né Um item aí, né Pra vocês baterem Me estimular que você tem 24 horas E sortear pra vocês O que que vem? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, não Eu quero uma faca pros meus inscritos Eu não quero uma M4 Eu quero uma faca Porque, mano É meta alta Então tem que ser item top Vamos lá Mais uma vez Ver o que a gente consegue aqui Putz, aí tá fogo, hein, mano Vender isso Vou vender uma baionetinha também Porque eu tenho muitas Vendi uns itens aqui, pessoal Abre 5 de uma vez Quero pegar uma faca Não tão cara, obviamente Mais uma faca legal, né Pra colocar aí Pra vocês Vamos lá Eu vou pegar essa Gut Doppler, mano 96 dólares em reais Não sei A gente vai colocar aí na tela Mas eu acho que seja em torno de 300 reais Então, mano Com 25 mil likes Até 24 horas Eu vou sortear essa Gut Doppler Pra vocês Olha o tanto de item que eu ganhei, mano Eu ganhei luva Eu ganhei banheta Doppler Cara, eu ganhei muita coisa Total aqui de 2.386, né Fora que eu ainda tenho 451 pra gastar É muito dinheiro, vai Vamos gastar aqui em uma última caixa Pra aumentar o nosso lucro E ver o que a gente consegue, né Deu ruim Veio banheta Doppler Mano, hoje eu tô pra ganhar Banheta Doppler Eu só ganhei banheta Doppler Essa é real 2.900 e pouco Bocamos pra caceta, cara Ganhamos 10 mil reais Basicamente a gente ganhou 10 mil reais Obviamente que eu não vou ficar com todos Esses itens vão inventar, né Eu já tenho as facas que eu utilizo Então esse daqui eu vou vender Pegar o dinheiro pra Mandar pra minha conta, sei lá Lembrando que pra participar Você tem que utilizar o cupom, ó 1337 Aqui no site Realizar qualquer depósito, né Utilizando esse cupom, mano Se você depositar um dólar Você vai ter a mesma chance De quem depositou 100 dólares Não vou dar mais chance Pra quem depositar mais, não Mas o importante é você utilizar o cupom 1337 Ser inscrito no canal Deixar o seu like E comentar aí Alguma ideia de vídeo pra eu gravar Aqui no iSesco.net Beleza? Lembrando, pessoal Eu posto vídeos todos os dias Às 19 horas Então se inscreva Ative o sininho Passa aqui todos os dias Em estourando É por conta própria Porque não é sempre que o YouTube Divulga os meus vídeos Para os inscritos E é isso aí, rapaziada Eu e o Rivan Fundo por aqui Até o próximo vídeo No canal Falou!